Música Abriu buraco na cidade toda Ah é, porque no natal não tem preparo pra chuva de muito tempo Tem não Não tem, ou alaga ou... É porque vocês não esperam chuva né? É, não A gente não espera chuva A gente não, porra A cidade não tem estrutura pra chuva cara É só um estrutura pra Porra, pra descarga Esse tipo de coisa Mas chuva não dá cara A cidade não aguenta Quase sempre Passa tipo 12 horas chovendo Já dá um estrago na cidade E tipo Nada, a chuvinha tarde já alaga a cidade Sabe, tipo, horrível Vocês estão falando que natal não tem preparo Pra chuva? São Paulo Era pra ter né? Que chove direto e também não tem É, porque era... é... mas aí pô, é um bom governo Ah, mas natal também não tem um governo Assim, mas... né cara Tá foda Aí a prefeitura era o que? De madeira? A casa de madeira Era um casinho de madeira É, a casa de madeira A prefeitura era... A prefeitura era de madeira? Não, era Era tipo um... Um bagulho Era... Como assim mano? Não, era de madeira Não, não era de madeira Mas... sei lá, não dá para explicar Mas não era uma prefeitura decente, saca? Era um bagulho era um barracão era um barracão você vai buscar atendimento na prefeitura aqueles barracos de madeira prefeito e barracão é onde era essa prefeitura ah não é porque eles já trocaram com certeza mas era um bagulho estranho ai gente ai ta entrando gente ai que é bom deixa eu verificar os caras aqui estão verificados já podem interagir esse cara ai não quis interagir não ele sabia que só podia ser verificado e foi embora eae 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 ae entrou mais um velho KNZ link verificado verificado pronto ai beleza ai vamos lá vamos começar vamos começar o que vai acontecer aqui? rapaz a gente vai contar altas merdas de terror aqui é isso que ta acontecendo acontecimentos acontecimentos eu queria muito que minha irmã ficasse aqui pra contar as histórias comigo mas ela vai ter que sair e eu vou ficar sozinha oh conta as histórias dela porra ai Jenny pode começar já que você ta com medo pra você não ficar sozinha depois e começar a contar sozinha e o negócio piorar vamo lá não sei qual que eu conto primeiro eae Nicola eu conto qual primeiro das mônicas das bonecas então que misericórdia ai boneca é legal boneca é legal cara deixa eu contar é porque eu e minha irmã a gente já viveu cada coisa que eu to nervosa sério mesmo ai to com o coração acelerado nossa quando pra quem não sabe assim tenho 18 anos tá em 2007 peraí foi em 2007 que a gente ganhou as mônicas tu tinha quantos anos? 5 era foi por aí quando a minha família toda é é cristã sabe e já tem aqueles históricos loucos né pra quem é pentecostal e tal na família tem aquelas histórias loucas e eu cresci ouvindo essas coisas mas eu sempre tive é como é que é sempre tive visões sabe eu via coisas eu via coisas e mesmo muito pequenininha e a minha irmã também e antes disso eu tive várias outras histórias mas como eu to contando das bonecas é isso ai as bonecas foi assim no dia das crianças a gente ganhou duas bonecas eram duas mônicas elas eram iguais e eu gostava muito da da minha mônica só que Nicola não gostava muito da dela a gente morava na casa da minha avó no tempo e nessa mesma época a gente foi morar com meu pai e a minha mãe e a gente chegou lá nesse tempo a gente dormia em rede no meu quarto e as mônicas ficavam em uma estantezinha viradas pra gente de noite só que ai eu não sei muito bem como é que isso começou porque quando começou é a coisa já tava rolando minha irmã passou dois meses sendo atormentada todas as noites todas as noites ou ela acordava chorando ou acordava gritando falando a mônica tá olhando pra mim me chamando era olhando ou chamando Ei, Nicola era chamando ou olhando pra tu? chamando a mônica ficava chamando ela e ela ficava dizendo várias coisas de madrugada e ia pro quarto dos meus pais e eu continuava no quarto e assim foi durante ela fazia o que? chamava e via a boneca chamava ela e ficava rindo pra ela se Deus me liga e eu mesmo vendo as coisas que eu via mesmo tendo um amigo imaginário e diversas outras coisas é eu não ficava assustada com aquilo porque eu não via entendeu? sei nada acho que eu pensava tipo ah se eu não via até agora nada então deve ser mentira dela até que um dia até que um dia ela acordou aos prantos gritando dizendo que a mônica tava com olhos vermelhos pra ela e chamando ela e nisso todas as noites realmente os meus pais eles viravam as bonecas pra parede e quando minha irmã acordava gritando a boneca tava virada só que eu não acreditava não sei porquê até que aconteceu comigo ela foi pro quarto do meu pai e eu continuei e aquela coisa sabe? querendo dormir e não conseguia e aí sabe quando você deita assim quer dormir e você do nada abre um olho só pra ver se tá tudo ok pronto era isso que eu tava fazendo a madrugada toda até dar uma certa hora e eu escuto a porra da mônica chamando a minha irmã não era nem eu caralho e eu vou até fechar as portas aqui e as janelas aqui ai não tem mônica não né? não eu não chego mais perto da boneca a gente odeia boneca e... nossa e nisso a boneca chamando a minha irmã e eu olhei assim eu não sabia se eu saia da rede se eu gritava só sei que eu comecei a chorar eu ia chamar a minha mãe e dizer que a boneca estava chamando a minha irmã e essa foi a história e meu pai ainda teve o episódio do queimar né? foi e nisso a gente também tinha umas blusas da mônica coisa de crente né? e pegar as coisas porque tava amaldiçoado com bruxaria e... foram queimar e nisso eu lembro que meus pais eles estavam no quintal da casa e... eles estavam tentando queimar a boneca e a boneca não queria queimar jogava álcool jogava perfume as bonecas não queriam queimar até... eu não avanço até que eu não sei o que fizeram meu pai começou a orar lá e a boneca começou a tipo... mano, parecia plástico ruim, sabe? começou a se desfazer muito rápido e era uma fumaça tão preta e... tão estranha e aí começou uma ventania no quintal foi muito cabuloso eu odeio boneca eu nunca gostei de boneca eu não gosto de boneca não também eu acho bizarro, mano uma vez eu tava dormindo eu fui dormir no interior que eu tava de viagem aí... boneca também é um assunto aí beleza, eu tava lá aí tava eu sozinho no quarto mano... sabe aquela sensação de você tá sendo observado? aí eu levantei da cama assim aí eu olhei pro lado aí eu fui acender a luz aí eu fui ver assim do lado assim da cama tinha a cama que eu tava dormindo e tinha mais uma cama de hóspede a boneca tava olhando pra mim, velho virada assim na direção dela da minha cama assim ó como se tivesse olhando pra minha cara eu e minha irmã a gente também tem outro episódio com boneca pode falar mas calma mas eu acho que alguém ia falar primeiro não, não, vai lá ô ô ô pessoal fazer assim ó quem não tiver falando aí muta o microfone porque fica muito barulho as vezes a pessoa tá falando e a gente não entende Beleza então é essa que eu vou contar agora? pode falar é foi assim também foi quase na mesma época e eu e minha irmã a gente já tava com muito medo mas a Barbie e o Maxil foi no mesmo dia então a gente ia pro pra igreja com a minha avó sempre se eu era criança podia ficar em casa sozinha aí costume era costume era costume as crianças levar brinquedos pra ficar na parte de trás da igreja brincando e era isso que sempre eu e minha irmã fazia com as nossas amigas e nesse dia eu não sei nem como é que eu conto isso mano porque é tão tão mentiroso sabe tão tão cena de filme que foi eu acho que olha lá nossa as cachorras começaram a latir muito aqui eu tô ouvindo então é é nesse dia a gente levou os brinquedos e tal aí uma amiga minha levou uma Barbie e o meu amigo levou um Maxil e a gente deixou os brinquedos lá deitados e as irmãs lá dentro da igreja começaram a cantar os hinos e orar muito sabe e a gente brincando nas cadeiras mano até que a gente olha pro lado assim porra a boneca tá em pé velho a boneca tá em pé com o Maxil vocês não tão entendendo cara eu não entendo como é que isso aconteceu até hoje tipo o demônio que tava na boneca queria brincar com o demônio que tava no Maxil tipo sim sei lá não sei a minha mãe ela participou desse episódio também mas chegou aqui foi ela tá aí ainda é que pena senão ela ia participar aqui também pra contar direito porque ela foi na casa da irmã a minha mãe com a mãe dessa amiga minha que era a dona da Barbie elas se juntaram pra queimar todas as bonecas da menina que é Beatriz eu não sei o que foi que rolou direito lá assim visualmente eu só fiquei ouvindo ela é minha irmã minha prima e minha avó na casa do lado ouvindo minha mãe foi lá pegou as bonecas com a irmã juntou tudo e fez uma fogueira ah nisso as irmãs pegaram a Barbie nessa mesma manhã quebraram ela toda tiraram as partes delas e colocaram no lixo no culto à noite a gente foi ver se a boneca ainda tava lá e a boneca tava inteirinha a gente não sabe se a boneca sei lá se montou sozinha ou se alguém foi lá mexer eu acredito que alguém foi lá mexer com certeza foi instruído pela boneca me tira daqui estão querendo me queimar não é isso? e aí a minha mãe foi lá juntar e queimar as coisas pegaram a Hello Kitty colocaram no fogo colocaram as Barbies da menina e a gente só ouvia uns gritos uns gritos muito estranhos sabe? não sei nem explicar eu não sei explicar realmente que tipo de grito era aquele que a gente ouvia porque era quintal com quintal a gente tava no quintal só ouvindo e a minha mãe no outro com a irmã a minha mãe disse que enquanto a boneca queimava e elas oravam a boneca virou o rosto e fazia um som de choro e começou a gritar só que ela não gritava assim tipo mexia a boca e tal sabe? a minha mãe disse que dentro do fogo sei lá o grito vinha de dentro do fogo era uma coisa muito estranha e caraca eu não esqueço desse som até hoje eu não esqueço do que eu vi eu sou muito traumatizada com boneca muito traumatizada mesmo com boneca não gosto tenho repulsa sai fora eu nunca gostei de boneca agora é pior ainda nossa agora agora eu estou no quarto da minha irmã porque as bonecas do quarto da minha irmã tipo sei lá que o olho meio que te acompanha sabe? tem um efeito óptico lá que o olho fica te acompanhando e dá um puta nervoso quando você entra puta que pariu ai eu vi essas bonecas num vídeo do facebook é sinistro é estranho é sinistro cara tome cuidado que a bonequinha chegou oi alexia oi meu amor alexia eu queria ser amiga da alexia ai vamos ser amigas então vamos vamos e ai quem quer ser o próximo? se ninguém for falar nada eu falo ah eu então vou falar história é o que não falta pra eu contar eu tenho as minhas eu tenho dos meus amigos então quem quiser falar pode falar que senão eu falo ah então vou falar uma minha que aconteceu demorou mano meu pai e minha mãe eles são separados né meu pai e minha mãe é a gente de vez em quando eu e minha mãe a gente vai pra casa do meu pai passa um tempo lá e volta só por causa de mim e da minha irmã pra gente ter um contato entendo comigo é do mesmo jeito é para ter um contato não era nada tipo divorciado na justiça era eles mesmos que resolviam quando isso aconteceu e eu e meu pai ir assim na igreja e nos cultos etc até que e isso começou a mexer comigo também porque eu tinha sonhos estranhos eu tinha sonhos de promissões né é eu tinha teve um bagulho bem estranho que aconteceu também mas eu vou deixar isso pra depois vou voltar na história então nessa época ai que aconteceu coisas estranhos comigo é no meu quarto a saída do meu quarto eu saio e quando eu saio você tá num corredor e no lado do corredor sim já tá tudo aliado um dia que acabou a promoção eu já e pro outro lado eu tenho o banheiro é alterei as imagens lá e alterei o preço e algumas vezes eu saia pra ir no banheiro e ai que a merda acontecia porque eu vi um vulto preto no banheiro e eu vi um vulto branco na porta do meu quarto e eu ficava sei lá cara e eu ficava com medo porque aquilo dali e eram coisas assim não eram coisas que você via e paravam entendeu eram coisas que estavam ali você via e continuavam ali e eu não sabia o que fazer se quando acontecia eu ficava e eu normalmente começava a orar mas eu eu não conseguia nem mexer direito de tanto medo que eu tinha eu não conseguia andar eu que as vezes eu queria gritar mas eu não conseguia eu nunca conseguia gritar eu não conseguia falar direito quando isso acontecia e eu começava a orar eu orava muito 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 mesmo como se minha vida dependesse daquilo e com o tempo eu piscava e não tava mais ali e eu ficava cara eu não sei se eu entro no quarto eu não sei se eu saio e eu passava algumas noites em branco por causa disso as vezes eu acabava pegando no sono por causa do sono né mas eu era muito difícil cara algumas vezes via que tava tudo bem entrava no banheiro e na saída do banheiro tava a porra do vulto preto e era estranho porque era do meu tamanho tinha uma fisionomia mais ou menos igual a minha mas não dava pra ver o rosto não dava pra ver nenhuma característica especial só o tamanho e a fisionomia lembrou que eles ficavam em pés com o braço do lado assim do lado das pernas e de frente pra mim caralho eles é tipo fiz a fisionomia dele era esbelto? tipo magro? alto? era igual a mim cara era igual a mim porque eu era meio magro eu sou meio magro entendeu eu tenho tipo eu faz a natação eu tenho os braços meio longos as pernas meio longas e eram iguais a mim entendeu não era tipo uma fumaça branca uma fumaça preta era o desenho de alguém só que eu não vi o rosto só silhueta é só silhueta é os como que fala? povo das sombras só que não era só um cara preto era um cara branco também eu nunca procurei a respeito entendeu? então ó tem o espírito bom e o espírito ruim mas isso não interfere na cor não as vezes o branco é ruim exato isso é o problema eu nunca sabia quem era o certo e quem era o errado entendeu? portanto que eu acredito em alguns discípulos da bíblia e tem um que diz que o mal se disfarça né? as vezes o mal parece algo é verdade então eu nunca decidi que um era o certo e um era o mal entendeu? então eu ficava no meio dos dois e era porra muito difícil pra mim até hoje nessa época aí você tinha algum parente que morreu recentemente? na época que tava acontecendo isso tinha algum parente seu que morreu? deixa eu ver não mas isso acontece quando minha mãe tenta se aproximar da igreja é então é são os famosos obsessores né Alex? então então também cara minha vida ela é eu não sei cara porque eu acho que essas coisas ruins assim tem uma certa raiva de mim porque quando eu tinha dois anos eu eu era muito agitado e eu tava numa escada né? eu pulei dela sei lá aconteceu algum acidente eu não lembro óbvio mas de acordo com a minha mãe eu tava subindo a escada eu resolvi subir no corremão e caí de cinco metros bati a cabeça na madeira bati a cabeça na madeira bati a cabeça na madeira e tive traumatismo crâniano até aí já então agro tá vivo e nessa época eu morava em natal e o atendimento de natal é meio ruim entendeu? pra esse caso de acidente meio e só tinha um neurologista no rio grande do norte inteiro e eu e ninguém podia me atender só o neurologista então minha mãe ela foi em três hospitais e não deu até que ela chegou no último hospital ela obrigou os médicos a chamaram o neurologista ele chegou e ficou tudo bem eu tenho uma visão bem clara caralho eu tenho uma visão clara cara eu tenho uma visão que era boa que era no meu caso eu me sentia não era tipo céu entendeu? não era aquela parada de nuvem era tipo uma cidade de ouro um bagulho todo brilhante e tinham tipo pessoas brancas no redor você teve a visão do paraíso né? sim eu sinto que eu ia entrar ali só que algo me impediu e minha mãe conta que quando eu voltei eu tava tipo entre a vida e a morte e minha mãe ela tava de casas pra mim e ela falou que ah você entrou em estado de EQM? coma 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 eu tava em coma e minha mãe ouviu aquele PII quando o coração para de bater aí ela começou a chorar todo mundo veio ela nem se virou quando ela se virou era eu tirando os aparelhos de mim caraca e aí eu não lembro mais de nada entendeu? então acho que por causa desse tipo de acontecimento entendeu? por essa sei lá esse milagre por eu estar vivo eu tenho uma certa sensibilidade por isso tanto que outras coisas que aconteceram comigo na quando eu me aproximava da igreja se eu não me engano teve um terremoto no México alguns anos atrás um terremoto no México no mesmo dia quando eu tava dormindo eu sonhei com um terremoto cara eu sonhei que eu tava no terremoto ele aconteceu no Rio de Janeiro eu via tipo minha mãe minha mãe e minha irmã se agarram ao Cristo Redentor porra tudo começava a cair e tremer e até que eu era soterrado e eu sempre tive certas visões do fim do mundo esse tipo de coisa e teve outros encontros de espíritos assim entendeu? e isso sempre assim a cada vez que passa eu consigo ficar um pouco mais calmo entendeu? eu fico um pouco mais calmo a cada vez que acontece isso mas mesmo assim é é um bagulho que cara não dá pra descrever a sensação mano pra mim isso daí é um dom velho é eu também acho cara porque assim cara quando você é jovem e acontece alguma coisa que te deixa próximo da morte isso fica mais fácil pra você futuramente a desenvolver essas coisas entendeu? você desenvolveu essas coisas exatamente igual a mim que eu já quase morri duas vezes é eu já quase morri várias vezes cara é eu já quase morri mas eu nunca morro graças a Deus é porque você tem um propósito ainda é eu também acho isso cara eu também penso dessa forma eu também acho que nesse ponto de vista então você tem que ajudar alguém você tem que instruir alguém eu tenho que ajudar alguém pois é cara porque eu normalmente eu sou muito muitas vezes eu sou parado por gente que é médium, ciganos entendeu? é pessoas do candomblé me param e falam nossa você tem algo especial você tem uma aura você tem um negócio eu fico assim eu fico na minha mas eu você é neutro né? você não é de lado nenhum eu assim como assim neutro? religião nenhuma assim eu acredito em Deus sim é isso é essencial é as vezes até minhas dúvidas cara as vezes até tento conversar com Deus entendeu? eu tento eu tento perguntar o porquê daquilo acontecer pra Deus eu fico indagando ele e normalmente alguma coisa bate forte outro dia eu tava no quintal perguntando ah por que isso acontece? por que tem tanto sofrimento no mundo cara? eu eu falo assim como se eu estivesse conversando com uma pessoa normal por que tem tudo isso? por que você não resolve? assim eu sei que talvez ele não vá me responder porque muitas outras pessoas fizeram esse tipo de questionamento mas eu acho que eu sei tomar necessidade de fazer isso aí porra tinha uma porta ela bateu bateu abriu e bateu aí eu fiquei puta que pariu cara me respondeu sei lá cara ele falou para ele falou para pra mim fica quieto na tua fica na sua que eu sei o que eu faço é é tipo isso mas eu mesmo assim eu volto a ficar perguntando por que tem tanta merda no mundo pra ele eu acho que é mesmo assim que eu não seja mais da igreja hoje em dia e pelo pouco de estudo bíblico que eu tenho e etc enfim eu não acho que que seja culpa de Deus e acho que sim ao mesmo tempo porque é se tudo é é com a permissão dele mesmo que haja um propósito por trás disso é é ruim aconteceu uma coisa comigo quando era criança é é saindo um pouco do lado sobrenatural agora é aconteceu uma coisa comigo quando eu era muito criança eu tinha uns 5 anos eu sofri um abuso de 2 anos por uma pessoa bem próxima da minha família da minha família da minha família não é da minha família ô Jenny deixa eu te interromper depois eu vou conversar com você pessoalmente viu tá é um bagulho muito sério mas é pra continuar agora e e tipo assim sabe é aquela pessoa que eu menos esperava a nossa terra nesse mundo e eu cara isso na minha pré-adolescência na minha adolescência toda me deu uma cara atrapalhou muita coisa da minha vida tipo muita coisa mesmo depressão fudida várias tentativas de suicídio eu nunca conseguia morrer porque o povo me salvava e cara tantas coisas tantas coisas tantas coisas e só depois de um tempão eu entendi eu ficava perguntando Deus por que se você é onipresente você tava lá no momento em todos os momentos que aconteceu se você é onipresente você já sabia e você permitiu isso não sei o que e é culpa sua e enfim e depois de muito 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 tempo mesmo bem dizer final do ano passado é todos esses anos sofrendo com isso eu entendi eu precisei passar por isso tudo esses anos tudo esses anos tem menino aqui eu vou adicionar para cara o bagulho tá ô piccolo fica quieto mano os cara tá contando terror aqui que isso aí valeu piccolo tá um monte de gente multada que é isso aqui é o demônio que multa outro mundo não fica ou fica multado ou fica quieto porque a gente tá no meio da live pode sim aí valeu continua é depois cara louco depois de tanto tempo passando por isso eu entendi que eu precisei passar por isso e ter sido tão forte e e até mesmo nos últimos segundos lutar pela minha vida para eu ter que salvar a vida de uma amiga minha que também passou por isso e eu nem imaginava sabe e caraca eu fico pensando porra e se eu tivesse mesmo me matado se eu não tivesse passado por isso porque ninguém conseguia ajudar ela ninguém conseguia entender a dor que ela sentia e só eu consegui entender e senti o que ela sentia e caraca eu choro até hoje com isso porque eu precisei cara sei lá o destino precisou que eu passasse por isso para que ela não morresse eu me tornasse forte e lutasse pela minha vida também sabe e por isso que eu não culpo mais deus eu não culpo mais deus por isso sabe não é necessário eu usei o cão vou mutar ele aqui do servidor pronto está mutado alguém vai contar mais alguma coisa pode contar pessoal eu vou contar porque eu estou inspirado pelo pessoal aí ó pra começar tipo sempre fui bem cético tá ligado não sempre tá ligado mas tipo quando você tá ligado quando você começa a pegar aqueles 11, 12 anos de idade você já começa a parar um pouco de acreditar nessas coisas a parar um pouco de temer e eu era mais ou menos assim aquele ai nossa eu não era chegava a ser ateu tá ligado mas eu era bem mais cético do que eu sou hoje em dia e eu parei de eu comecei mesmo a me preocupar com essas coisas e sentir medo depois de um tempo que eu passei na casa da minha avó porque tipo quando eu era pequeno eu morava na minha avó eu morei na minha avó acho que dos acho que 4 aos 8 anos mais ou menos e o que acontece eu sempre tive muita dificuldade de dormir na casa da minha avó e minha avó ela sempre foi crente e tudo ela sempre acreditou muito nessas coisas e eu tipo quando eu era menor eu tinha bastante medo e tal só que foi passando o tempo depois que eu vim pra minha casa parou aí o que aconteceu? nessa vez que eu fui dormir na casa da minha avó eu nunca tinha entendido porque que lá eu sempre tinha pesadelo e tal eu nunca conseguia dormir direito aí antes a gente eu no caso eu e minha irmã a gente dormia num quarto que ele era um pouco longe do quarto da minha avó só que desse quarto dava pra ver a porta do quarto da minha avó porque era de frente um pro outro sabe aí o que aconteceu? dessa vez que eu fui dormir lá eu meio que olhei pro quarto da minha avó tipo a noite e uma noite que eu não tava conseguindo dormir né e eu vi que tinha meio que uma sombra na porta do quarto dela aí até então tipo eu achei não tô viajando e tal não dava pra ver muita coisa não dava pra ver tipo o Sérgio Macilhueta mas dava pra ver que parecia que ele tava com uma perna na porta do quarto da minha avó entendeu? meio que não sei pra que mas tava com uma perna lá aí eu nunca tipo parei pra poder procurar nada sabe nem nem pensar mesmo sobre o assunto até uma vez que eu falei pra minha mãe que e eu não gostava muito de dormir na casa da minha avó quando eu era pequeno porque eu vivia reclamando né que como eu morei lá dos quatro aos oito anos eu sempre pedia pra poder vir pra casa mas não era porque eu não gostava da minha avó é porque eu não conseguia dormir na casa dela de eu tinha sempre pesadelo eu as vezes como eu dormia num quarto sozinho eu sentia que tinha alguma coisa passando atrás de mim e tal aí minha mãe pegou e tava falando né que ela também não gostava muito de dormir na casa da minha avó quando ela era mais nova quando ela morava com a minha avó né obviamente e eu peguei e falei pra ela né desse desse sombra mesmo que eu via na porta do quarto da minha avó aí ela pegou e falou assim que ela também via direto com uma frequência bem maior do que eu no caso já que eu tinha visto no máximo acho que umas duas vezes quando eu levantei poder beber água e tal ela falou assim que ela sempre numa época que ela tava brigada com a minha avó ela sempre via que tinha alguma coisa na porta do quarto dela parecendo que tava meio que segurando a porta sabe e depois disso daí eu comecei a pensar melhor sobre esse tipo de coisa e foi passando o tempo e hoje em dia eu não é que eu seja sei lá que eu acredite muito mais nessas coisas mas assim eu sou bem mais aberto para esse tipo de coisa uau aí hoje em dia você acredita mais na sobrenatural sim sim hoje em dia eu eu tanto que eu te falei no acho que eu cheguei a contar pra tu Alex da daquela época que apagou as luzes tudo aqui de casa quando minha mãe e meu pai tava viajando e eu tinha nossa achei que era tipo achei que era só sei lá alguma coisa da da rede elétrica só que comecei a sentir um calafrio da porra quando eu fui ligar o o o disjunto lá fora ah pode crer mano a gente cê tava falando disso acho que no grupo né no dia foi eu postei no grupo cagão da porra parece foi tenso também aquilo ali foi na real foi depois disso daí que aconteceu na minha avó né mas aquilo ali eu acho que já foi mais pesado pra mim no caso né aquilo ali eu já senti mesmo que o negócio tava feio olha como o Antônio tá mano tem gente que não acredita porque eu acho que quando a pessoa não acredita é porque não presenciou nada tá ligado é então é é basicamente isso tipo a época que eu realmente não acreditava em nada porque eu nunca tinha presenciado nada esse negócio que aconteceu na minha avó por mais que tenha sido só um vulto e tal depois que eu falei com a minha mãe e ela falou que ela também viu fiquei meio bolado tá ligado com a situação nunca mais eu vou dormir eu vou ficar em casa aqui sozinho só tô vendo as luzes se apagando sabe ah mano faz o seguinte quando acaba a live você vai lá põe um filme de comédia ou vai ver alguma coisa engraçada eu tô com medo de faltar energia aqui é eu acho que você não pode pensar assim não viu senão é pior ah e pra o meu gato o Antônio Hitler aqui super olhando pra cima as paredes aqui qual é o nome dele? Antônio Hitler Hitler? é Antônio Hitler porque ele tem um bigodinho eu vou contar mais uma pode falar também foi comigo e com a minha irmã e foi comigo e com a minha irmã lá na casa do meu pai essa casa eu tenho certeza que ela é amaldiçoada eu e minha irmã a gente costumava brincar de Xena no quintal Xena Princesa Guerreira a gente pegava os cabos de vassoura e a tampa das panelas e tal ia pro quintal brincar e pá era muito massa o que aconteceu? a gente sempre ia umas 6 horas 6 e meia quando meu pai chegava do trabalho e o quintal da casa do meu pai era em formato de um C sabe tipo um C quadrado e tinha duas árvores tinha uma mangueira e um cajueiro o que foi que aconteceu? estava eu eu e Nicole eu e Nicole saindo assim da porta de casa indo pro quintal só de areia e quando a gente dobra a esquina da casa se dá de cara pro resto do quintal a gente viu nós duas ai o portão ta batendo Nicole eu falei atender acho que é mãe a gente viu um palhaço ao mesmo tempo a gente gritou ao mesmo tempo a gente correu pra dentro de casa ao mesmo tempo desesperadas assim tem um palhaço no quintal tem um palhaço no quintal meu pai foi olhar e tipo o palhaço andava sabe bem devagar indo pra trás da casa mano e e caraca mano horrível sorrindo sabe meu pai foi olhar tipo assim não tinha como ser uma pessoa porque a parte de trás da casa o muro era super alto e tinha o primeiro andar colado então nem a minha irmã sabe o que aconteceu até hoje só sei que me dá um cagaço disso até hoje morro de medo horrível cara horrível as coisas que eu vivi com a minha irmã são muito cabulosas rapaz Deus me livre cara tem alguém do interior aqui na live mano? se alguém tiver algum parente no interior mano? porque no interior tem umas histórias meio cabulosas hein? é no interior eu tenho muito parente no interior mas não sei das histórias deles não eu tenho algumas, calma ai meus parentes são no interior mas eu nunca cheguei a falar com eles também o meu pai é esse foi na época que eu tava viajando foi em dezembro é dezembro de 2017 ele tava contando pra mim que na onde que ele morava o pessoal lá vivia no meio do mato praticamente mal tinha energia elétrica né? aí ele tinha que então aí as vezes quando quase todo dia quando ele tinha que ir pra escola ele passava por meio de um bambuzal tipo era o caminho todo assim e os bambus fechando o caminho como se formasse uma toca tá ligado? pra você chegar lá na frente como se fosse um túnel e ele falou assim mano ele falava pra mim que direto as vezes ele tava passando lá voltando da escola tarde quando tava escurecendo aí ele falou que conseguia ver as almas passando assim ó os vultos passando assim entre o bambu tá ligado? tipo eles ficavam encarando meu pai esperava meu pai passar e eles ficavam passando pelas costas do meu pai e tipo ele falou que isso era muito recorrente lá porque todos os assassinatos que aconteciam na área o pessoal jogava os corpos lá mano aí você sabe que quando é assim a alma da pessoa não descansa né? é foda velho mano o interior tem cada história cabulosa verdade meu pai já viu lobisomem já viu tudo eu já já ouvi mano o lobisomem não vou falar de novo não desse jeito não foi eu não mano eu juro eu juro ô piccolo conta a história de terror pra nós aí mano peraí nossa eu já tô com uma na puta da língua aqui peraí já aconteceu pra todo mundo né mas vou contar de novo e quem já ouviu ouve de novo eu não tô nem aí é assim seguinte né uma vez eu tava com a minha família num final de ano numa chacra em Jacutinga não sei quem já foi mas enfim dane-se aí beleza eu tinha uns 12 anos eu acho e aí tipo numa das noites lá acho que a primeira noite todo mundo foi dormir assim pá de boa né e no quarto que eu tava tava eu numa beliche na parte de cima meu irmão na parte de baixo e na cama de casal lá tava meus avós né aí tipo a porta da do quarto tava tipo semi aberto assim sabe só com a luz do corredor entrando assim né e agora vocês vão dar risada porque eu tinha naquela época eu tinha muita mas muita 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 paralisia tá ligado do sono e tal tudo é o maior problema da Black More Dogs né enfim eu tinha lá e aí na noite lá aconteceu de madrugada né e saí de novo eu falei ah tipo mais uma vez né tô acostumado já só que essa foi diferente porque na hora que eu tive a paralisia eu comecei tipo a minha visão assim ficou eu fiquei travado né óbvio tipo a minha visão tava bem pra porta assim né aquela aquela fresta de luz entrando e aí tipo como eu tava travado né não me mexer e tal eu comecei a ver uma sombra assim chegando no corredor e entrando assim no quarto né devagarzinho bem devagarzinho eu falei tá porra agora fudeu na hora que entrou velho meu Deus do céu cara eu gelei até o brioco velho mano era tipo uma silhueta assim toda preta e segurando uma foice eu falei ah que beleza é a morte ah maravilha mas você falou me leva não me leva já né mas vai com carinho aí o negócio que dói né a força eu acho que no peito deve mas tipo nunca tinha visto nada na paralisia essa foi a única vez e aí tipo ela entrou assim no quarto ela começou vindo na minha direção vindo na minha direção e falei puta que pariu velho ai ela ergueu a força assim na hora que ela ia dar pum ela sumia né aí eu falei cacete velho tipo eu já acordei aí depois eu tipo eu destravei né e fiquei tipo gelado assim tá ligado eu falei mano que que foi isso aí tranquilo eu falei não eu respirei e falei não tá na hora de dormir né então eu vou dormir de novo ah que maravilha né já não bastasse isso acontece um deja vu então eu vou dormir de novo e o mesmo bagulho se repete tá ligado eu travo a morte vem assim e ela vai me matar de novo aí eu já acordei gritando né cara tipo maluco do céu velho e como eu sou como minha família é independente se vocês acreditam ou não mas como minha família é cristã e tal né aí minha avó acordou com os berro lá e falei pronto né então tava matando o moleque ela foi lá fez uma oração lá depois passou aí eu dormi de boa e observação nessa noite não foi só eu que teve coisa estranha a minha mãe acordou doida gritando com claustrofobia lá querendo jogar tudo pro ar sem ver nada ela tava tipo não conseguia ver nada não é só apertar escuro óbvio mas ela não conseguia ver nada começou bater na parede lá ficou louca outros lá teve uns pesadelos estranhos tudo na mesma noite tá ligado e agora assim o porquê não faço a mínima ideia né o lugar tava meio zoado já antes de a gente chegar entendeu vai entender né mas enfim é isso aí e vamos chamar por outro bola vamos chamar por outrogrito a nostalgia 表示ador No privado daquilo, Fuzera, Fuzera, que ele tá falando aqui, porque ele me ajudou com esse tipo de coisa antes disso, porque ele pediu aqui, valeu. Voltando à história, né, minha mãe, ela resolveu brincar de uma brincadeira sobrenatural, né, que aí sempre dá merda. Que cara. Que era a brincadeira do copo, né. Puta, velho, clássica. Pra, sei lá, acho que ninguém conhece, todo mundo conhece, né, mas... Sim, eu conheço, na escola brincavam disso. Que todo mundo conhece, mas se alguém não conhece, é o seguinte, você pega um papel, ou tem o próprio tabuleiro, mas você pode pegar um papel, você escreve sim, não, e todas as letras do alfabeto, e número de zero a nove. É como se fosse o Ouja. É, é tipo o Ouja. E você pega um copo, todo mundo bota o dedo em cima, e você começa a perguntar, você pergunta se tem algum espírito ali, eu não entendo bem do ritual, eu acho que é assim, tá. É, eu acho que você vai perguntar se tem algum tipo, algum espírito ali, e o copo se mexe. Lógico que tem gente que não acredita, porque pode estar qualquer pessoa empurrando o dedo. Mas no caso da minha mãe, eu costumo acreditar na minha mãe, até porque ela não vai mentir pra mim, é à toa, né, ela não vai mentir pra mim, né, sobre esse tipo de coisa. Mãe não, mãe não mente pra não falar. Mãe não vai fazer esse tipo de coisa, então, voltando, ela veio e falou, e começou, né, as pessoas perguntavam, ah, qual seu nome? Aí deu o nome, não sei o nome, do espírito, né, e chegou na vez da minha mãe, minha mãe foi fazer uma pergunta peculiar, né, ela foi perguntar se o espírito estava ali com a permissão de Deus, né, se Deus realmente tinha deixado, né, e respondeu não. E aí que começou, né, e teve gente que tirou o dedo do copo, e teve gente que tirou o dedo do copo, a maioria, né, e no final todo mundo tirou o dedo do copo, e ninguém mais queria brincar, minha mãe fez outra pergunta, não sei na qual, ah, perguntou se ele ia mentir sobre aquilo, sobre o que estava ali, ele disse sim, se ele ia mentir sobre algo, ele disse sim, e não tinha ninguém botando o dedo no copo, quer dizer, tinha a merda ali. E aí teve gente que queria sair já, queria sair da sala, e aí que não pode fazer, não se pode, acho que sabe que não se pode terminar um ritual, não, você pode sair no meio do ritual. Não pode, do hoje não pode, você tem que terminar ele pra poder sair. Você tem que terminar, aí minha mãe, ela ficou, ficou ele e algum, depois foram fazendo certas perguntas e terminaram, sei lá, não sei como que terminam, acho que você se despede do espírito. Você tem que se despedir. Tem que se despedir. E foram duas garotas, na verdade, que isso aí é. E essas duas garotas ficaram doentes. Minha mãe foi na casa de uma, a mãe ela exorcizou, não, exorcizou uma. Na casa da outra foi todo mundo, estava todo mundo lá, porque ela estava muito doente, não sabia o que era, mas muito doente mesmo. Faltava pouco pra ela morrer. Minha mãe levou uma bíblia. Aí a garota ficou olhando pra bíblia. Ficou olhando fissurada, assim. E aí a garota, ela começou, a minha mãe começou a orar. E a garota começou a sentir dor de cabeça. Começou a sentir muita dor de cabeça, muita, muita, muita dor de cabeça. Ela gritava de tanta dor, pelo que a minha mãe disse, até que passou algumas horas e ela desmaiou e acordou. Estava se sentindo mal ainda, mas estava um pouco melhor. E o segundo caso foi o pior, né? Foi o que realmente teve a manifestação da coisa ali. Que a garota realmente estava com um demônio nela, né? E ela estava gritando, a voz tinha mudado, a força tinha mudado também. E tinha muita gente tentando segurar ela. Tinha a padre, lógico, tinha esse tipo de coisa. A pastor tentando acabar com aquilo. E quando minha mãe entrou na sala, porque todas as pessoas se comprometeram. Depois que vinham que tinham feito a merda, elas tinham que ir até o final, entendeu? Se comprometeram, então minha mãe ia ter que ir no negócio. E quando ela entrou na sala, o demônio começou a gritar. Tipo, gritar de desespero. Começou a gritar. E aí ele estava usando a força contra todo mundo. Ele foi usar a força contra minha mãe e minha mãe falou que estava arrependido. E pelo que ela disse, ele caiu como se ele estivesse amarrado, sabe? Com as mãos para trás, de joelho. E como se estivesse com algo na boca, tapando. E ela botou a mão na cabeça. Começou a orar, esse tipo de coisa. Uma oração que ela foi na hora mesmo. Ela disse que começou a sair fumaça de onde estava a mão. O negócio bem... E acho que todo mundo sabe que para atirar um demônio, você tem que fazer ele dizer o nome dele, né? Ele tem que dizer o nome dele. E aí você fala o nome dele para ele sair e ele sai. Só que o demônio não falou o nome dele. Falou Legião. Vixe, piorou. Vixe, esse Legião... Pô, tem até na Bíblia, cara. Ele falou Legião. E minha mãe repetiu. Falou para sair a Legião. Saiu. Ela desmaiou. Foi a mesma coisa. Ela ficou com uma marca de queimado da mão da minha mãe. Por alguns minutos e depois saiu. E aquela mesma coisa. E aí que... Deu merda, né? Porque... Normalmente, quando você tira o demônio, ele se... Ele te odeia para o resto da vida, né? Para o resto do seu... Até você morrer, ele vai te odiar especificamente. Então... É... Bom, foi isso. Pelo que minha mãe disse, ela também já teve outros fatos. Ela era mais sensível quando era menor. Mas não me vem na memória alguma história que ela tenha me contado. Quando ela era menor. Mas é isso, cara. Minha mãe, ela expulsou uma legião. Minha mãe, ela sempre foi muito sensível a esse tipo de coisa também. Né? E também como eu... Eu estava até conversando com o meu colega ali, o Fuseira. Que ele disse que... Essa sensibilidade pode ser hereditária, né? Porque ele disse que... Sim, é hereditária. Está tendo uma batalha espiritual em volta de mim. Constantemente, então... É hereditário isso daí, cara. Então... É isso, cara. Observação. Esse é o bagulho. Então, mano... É o monge. Ah, você é monge? Caralho. O cara é o monge que fica. Cara, esse negócio de hereditário é verdade, sim. Claro que às vezes até pula a direção e tal, tudo. Tem gente que tem uma sensibilidade, tem gente que não... A minha mãe, ela vê as coisas o tempo todo em casa. Então, às vezes ela acorda de madrugada. Assim, eu não moro mais com os meus pais, né? Moro com meus avós. Mas, enquanto eu estava lá... Direto. No dia seguinte, minha mãe falava assim... Tem alguma coisa errada, não sei o que. Você quer conversar? O que está acontecendo? Porque, tipo... Ela acordou de madrugada. Ela estava ouvindo alguma coisa estranha. Ela foi no meu quarto e ela viu um monte de coisa lá, entendeu? Comigo e com meus irmãos dormindo tudo junto, entendeu? E aí ela orava e repreendia também. A mesma coisa. Então, assim... A minha mãe tem essa sensibilidade. Ela consegue ver, né? Eu não consigo. Até porque se eu ver esse cara... Sei lá, cara. Eu não... Que nem eu falei. A única vez que eu vi foi no sonho lá que eu tive. No pesadelo. Foi a única vez que eu vi alguma coisa assim mesmo. Verdade. Mano, infelizmente eu tenho um pouco dos três dons. Da audição, do olfato e da visão. É aquele negócio, né, Pingo? Eu prefiro não ver. Eu prefiro não ver, cara. É, cara também. Melhor você não ter nada, cara. Porque quando acontece é muito ruim. Cara, é assim. Na verdade, eu prefiro ver. Eu prefiro ver porque... A sensibilidade auditiva, ela me perturba muito. Então, é essa que... A ponta de eu surtar. Quando eu era pequeno, eu era muito sensível. Então, a minha audição, nesse sentido, era muito apurada. E eu ouvia muita coisa bizarra, cara. Muita coisa bizarra. E outra coisa. Isso vai de pessoa pra pessoa. Que nem eu falei. De acordo com a minha fé, nas coisas que eu acredito e tal. Cada um recebe um dom, digamos assim. Sim, isso é real. De acordo com a pessoa, entendeu? Porque assim, por exemplo, Deus, ele sabe que eu não aguentaria ver. Eu não suportaria ver. Porque se eu vesse, sei lá, ia ser muito pesado pra mim, entendeu? Igual a coisa que eu falo da audição, entendeu? Ela se sente muito perturbada. Então, ela prefere ver do que ouvir. A minha mãe não. A minha mãe, ela vê, ela é tranquila com a visão, entendeu? Talvez a sensação, assim, pra ela, aquela sensação de presença maligna, deve ser pior. Que já é o que acontece comigo. Quando tem alguma coisa ruim, eu já começo a sentir aquele frio na espinha. Falei, puta merda, nossa, tá ruim o negócio aqui. Entendeu? Eu sinto também. Nossa, é horrível. Só que pra mim é mais tranquilo. Tudo bem que eu... É assim, tipo... Eu não vejo, mas eu fico com medo de ver o tempo todo. Eu já falei isso pro Alex. Quando a gente conversa lá no grupo direto. Eu fico sempre com medo de ver. Então, tipo, quando eu tô sozinho em casa, tá muito escuro, essas coisas. Falei, putz, vai aparecer alguma coisa. Mas nunca aparece. Porque, pra mim, eu nunca vou ver. Não é o meu dom, entendeu? Mas a sensação ruim, ela existe. Ah, sim, cara. Você pode ver de duas formas. Ou você tem um dom, ou você tá com o espírito do seu lado ali. É, entendeu? É, se o espírito realmente quiser que você sinta ele... Aí já era, meu filho. Aí não. Depende. Não existem só espíritos ruins, entendeu? Tem aqueles neutros. Que são os famosos observadores que não fazem nada, a não ser ficar no canto da sua casa te olhando. É, mas eu... Mas eu acho que dá pra sentir porque... Eu sinto, cara. Sei lá. É vibração no meio, energia, sabe? Eu acho que muda o... Cara, muda algo, entendeu? Não é como se você não tivesse a... Não dá pra explicar. Não é tipo um sentimento. Eu sei. É, o ambiente fica pesado. Não é uma sensação no corpo, nem um sentimento. Tipo, raiva. É um bagulho que você sente e não tem como explicar. É a famosa pressão. Você sente uma pressão. É, é, exato. É tipo uma pressão em você e você... Eu sei quando eu chego no lugar e eu sei quando tem alguma coisa ali. Porque eu não me sinto à vontade. Eu não me sinto confortável de ficar naquele lugar. Ah, cara. Pô, cara. É, é, tem esse tipo de coisa, cara. Porque... Às vezes atrapalha um pouco da sua vida, entendeu? Exato. Você fica perturbado, perturbado. Você dorme mal. É que nem eu já contei na última live. Na casa de uma pessoa X, quando eu ia dormir lá, eu sentia que tinha alguém no quarto me olhando. E toda... E tipo, ela dormia de boa lá, super tranquila. As coisas só aconteciam quando eu tava na casa da pessoa. Porque o espírito não sentia confortável comigo, porque ele sabia que eu... Ele sabia que você... Ele sabia que você sentia ele. Que é, que eu podia fazer alguma coisa pra tirar ele dali. Então, ele impressionava muito à noite e eu tinha muito pesadelo à noite no caso da pessoa. Isso daí é ruim, cara. É muito ruim. Me lembrou uma história. Só que tipo, na época eu não sabia me defender contra isso hoje em dia. Eu sei. Eu acho que se o dia eu for lá, vai ser outra história. Pode falar, ô... Jennifer. Então, eu tenho uns probleminhas aí psicológicos. Opa, todos temos. Começa com a Caetelândia, né? É, começa por causa disso daí, mas pode prosseguir. Tanto um pouco, muito pesado. Em 2000, tudo começou. Esse lado mais pesado da minha vida. Porque desde criança eu já via, já ouvia, já sentia, já tava até me acostumando. Mas eu percebi que ao decorrer do meu crescimento, as coisas começaram a piorar. Por quê? Por quê? Porque eu... Eu não vou falar sobre isso, é muito pessoal. Mas eu tenho muita atração pelo lado obscuro das coisas. Sei como que é. É uma atração, tipo, muito forte. Só que eu sei que se eu me der por inteiro para o lado obscuro das coisas, muita merda pode acontecer. Tanto aqui na vida real quanto espiritual. Exatamente, eu sei como você se sente. Porque eu também gosto de pesquisar muito e aprender muito sobre. Eu nem gosto de pesquisar porque eu sei que pode dar bosta. Não pode se aprofundar, né? Eu fico só na minha. Eu não posso me aprofundar e isso é muito real. 2014, eu já não tava mais aumentando muita coisa de bosta dos meus pais. Por mais que eu quisesse muito, mas mexeu pra caralho comigo, sabe? E eu vim morar na casa dos meus avós de novo. Porque eu vivi na casa dos meus pais e na casa dos meus avós, tipo, todo ano. E eu tive muita treta com o meu avô porque ele é daqueles... Ele é pastor e ele tem um ambiente muito fechado, sabe? Muito fechado mesmo. Em 2013, no finalzinho de 2013, eu entrei pra um grupo que estudava bruxaria self. Tradicional. Não era o Ica, tá, gente? Era o tradicionalismo celda reconstrucionista. E nisso eu comecei a me aprofundar e guardava os livros na casa da minha mãe e tal, pra esconder do meu avô. Até que um dia, parece que foi... Eu não sei, cara. Sempre era uma guerra, sabe? Foi porque eu cantava na igreja e eu era da igreja e pai. Vivia assim, sabe? E... Mas a coisa do lado escuro sempre me atraiu. O que aconteceu? Eu era obrigada nesse tempo já. 2014, eu era obrigada a ir pra igreja. E... Eu era, assim, uma farsa, né? Porque ninguém podia descobrir que eu era uma bruxa. Já tava me torrando. Aí, meu avô foi na casa da minha mãe. O que foi que aconteceu? Ele encontrou os meus livros de estudo lá. Ele pegou tudo. Juntou. Pegou meus objetos. Pegou algumas roupas minhas até. E queimou tudo. Aí, foi aí onde a coisa começou a ficar pesada. Porque, eu não sei, de alguma maneira. Quando eu entrei na casa da minha mãe, eu senti. Eu procurei as minhas coisas e eu não achei. Aí, eu vim pra casa da minha avó. A minha avó contou. Eu disse, caralho. Era isso. Porque eu tava sentindo diferente, sabe? Sei lá, parecia que eu tava muito eufórica. Eu tava muito ansiosa por dentro e não sabia o que era até descobrir. E aí, as coisas começaram a mudar. Eu fui ficando muito perturbada, sabe? Muito estressada. Qualquer coisa explodia. E teve um dia... E, nisso, eu fui ficando doente. Fui ficando muito doente. E... Tinha vezes que a minha irmã vinha... Me encher o saco por um pouquinho. Eu jogava uma cadeira nela, sabe? Esse tipo de coisa. E teve um dia... Que... Eu tava dormindo e eu comecei a sonhar. Eu me via entrando no meu quarto e eu... Eu... Eu não sei nem explicar isso, mano. Eu me via na posição de um macaco, sabe? Toda desfigurada e descabelada, olhando pra mim mesma na porta. E... Caraca, eu tô sozinha em casa agora e eu tô vendo o que eu ouvi antigamente. Que é tipo, vários passos. O quê? Pode ignorar. Ignora. A melhor coisa que você faz é ignorar que ele vai embora. Puta que pariu. É só porque eu comecei a... Não, não, caralho. Caralho. Leu o Salmo 91. Isso sempre funciona. Caralho, eu não sei se deu pra vocês ouvirem por muito alto agora. Puxa, me ouvi o Salmo, meu irmão. Não, abre o Salmo, tem uma bíblia aí. Puxa, me ouvi o Salmo 91. Pra mim, resolveu muito. Eu uso alguns versículos também. O Salmo 91. O Salmo 91. O Salmo 91. Então, é... Caralho, eu tô muito gelado agora. O que é que eu vou fazer? Mano, vocês estão ouvindo isso? Não. Quero ouvir, mas não estou ouvindo. Caralho, mano... Eu tô, eu tô ouvindo. Você ouviu? Caralho, eu tô ouvindo. Ah, eu também, né? Então... Ó... É, sei lá, eu me vi, né? E... Foi passando e eu piorando. Até que teve um dia que o meu avô... Veio me acusar de roubo de 50 reais. Putz. Aí eu já gosto muito quando me acusam de algo que eu não fiz. Eu já fico e finta. Aí, eu não sei se eu tinha alguma coisa dentro de mim. Sério mesmo. Eu não sei. Não sei. Porque eu já tinha passado por vários rituais na floresta e tal. Não sei se eu tinha alguma coisa dentro de mim. Será? Não sei. Eu vou me acusar. E eu dizendo, não fui eu. E nisso, eu tava sentada. É... Na cama. Com os joelhos alinhados com os ombros e os braços abraçando meus joelhos. Vocês conseguirem imaginar? Enfim. É meu avô na porta. Eu tô tentando me concentrar porque eu tô me sentindo observado agora mesmo. Mas parte do condição. Eu tô sentindo um bagulho aqui também, cara. Aqui do lado da... Aqui do meu lado. Não, pode continuar. Não, mas isso aí é normal, cara. Eles tão... Eles tão querendo... Não, é mais coisa da sua cabeça. É provável que essa sensação... Eles tão querendo ouvir. Eles tão querendo ouvir. É, se você tem um pouquinho de conhecimento sobre bestiar e sobre criatura de adjetivo... Bota a caixinha pra eles querem ouvir, velho. Eles tão querendo ouvir o que eu tô falando. Não é o que vocês tão falando. Tipo, aí... Não falam muita coisa da gente, não. Não revelam os segredos, não. Deve ser aqueles espíritos lá, os observadores. É exatamente isso. Eu também, Fuzera. Eu também. Por trás... É por trás... Não, eu vou pegar a bíblia, peraí. Pega. Pode pegar. Vou pegar a bíblia. Escuta isso. Então. É que o meu quarto é todo fechado, tão escuro do caralho aqui. Mas pode continuar aí. Aí... Ah, mas meus espíritos... Dois espíritos sem uma moto? Que? Isso daí é perigoso à noite, hein, velho. Tipo, você tá sozinho na rua. Pô, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Ah. Toma cuidado com... Porque a bíblia é tu armado. Toma cuidado com o espírito do motoqueiro fantasma, hein, velho. Fala, meu irmão. É o... O motoqueiro... O motoqueiro... Que tem um barzinho... Dois motoqueiros numa moto. É, não, não. Esse motoqueiro fantasma é o PeeWee. O espírito do Ghost Rider é o Zarathus. Não, esse aí é o PeeWee ao contrário, cara. Tem aquele que protege a rua, tem aquele que deixa em perigo, cara. É o motoqueiro fantasma, ele vem fazendo o PeeWee do inferno, né, velho. Vai vir o fantasma. Então, deixa eu continuar. Pode continuar. Aí, nisso, meu avô, foi você e eu, não fui eu. E ele, foi você e eu, não fui eu. E nisso foi mudando. Isso, o meu corpo, sei lá, tava esquentando, não sei. E tipo, quando eu surto, a minha mente é lá da pane, sabe? Eu só lembro de alguns flashes. Eu comecei a me levantar e a empurrar o meu avô. E eu quebrei o espelho. Eu peguei um guarda-chuva e parti ao meio na minha perna. Fiz assim, quebrei na minha perna. E eu comecei a gritar. E meu avô dizia que eu tava falando umas coisas, sei lá, baixinho. E olhando pra ele, e ele veio expulsar de mim. E ele, sangue Jesus tem poder, não sei o que. Eu botava a mão na minha cabeça e eu tirava a mão da minha cabeça. Até que a minha avó, ela abraçou os meus braços por trás. E ele ficou fazendo isso. E eu ficava dizendo, por que você tá fazendo isso? Pare com isso, não sei o que. Para, eu só quero ficar em paz. Me deixe em paz. Gritando, gritando, gritando. E do nada, eu comecei a ouvir muita risada, sabe? De criança, vindo da minha janela, do quarto. E eu fiquei dizendo que eu queria minha mãe. Porque a minha mãe tava lá fora com o namorado dela. E eu, quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. E mãe, ela... Só ela sabia o que tinha acontecido comigo já, sabe? Dessas coisas. Chegou a minha mãe no quarto. Ela começou a cantar uma música. Bem baixinho, sabe? No meu ouvido. E era uma música cristã. E eu fui me acalmando. E quando eu olhei pra janela, eu vi muita criança. Desfigurada e rindo de mim. E ela disse que eu desmaiei. E depois eu acordei com muito medo de cabeça. Porra, essa cara aí. E foi isso que aconteceu. Aí, ó. Pra quem quiser, eu tô com o sal batia a terra. Se você perde o medo dessas coisas, cara, é quando você sabe o que é. Hoje em dia eu não tenho medo nenhum. Eu não tenho medo nenhum, velho. Se for pra vir, vem, mano. Não tô nem aí. Não, mas eu acho que, cara, se você resiste isso daqui, eu não mudo nada pra mim, assim, a sensação de ser observado. Porque não é algo do mal, entendeu? Ah, sim. Não, mano, ele não vai te fazer alguma aula. Ele só tá te olhando. Tá vagando, ele tá ali curioso. É, ele tá lá. Ele tá, tipo, pô, tão falando de algo ali. Tão falando do meu plano, entendeu? É, ele não vai fazer nada. Mas, de qualquer forma. É, o que nem o jogo do copo que você tava falando. Entrando um pouco no assunto de ser observado. É que, assim, quando você faz o jogo do copo, na casa de todo mundo, todo mundo que você for, vai ter um espírito no canto, vai ter algum obsessor, porque eles são curiosos. Sim, tô me ouvindo. Ah, beleza. Aí, beleza. Aí, valeu, Ellison. Finalmente, hein. É, eu tava arrumando o microfone, pô. Boa noite aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aí, voltando ao assunto. Quando você faz o jogo do copo, às vezes na sua casa, pode ser que não tenha nada, pode ser uma exceção. Mas, o espírito que tava ali na rua, ele vai ver uma abertura, e vai vir na sua casa pra ver por que você tá chamando ele. Aí, você tá fazendo o quê? Você tá dando uma abertura pra ele, permanecer na sua casa, na sua vida. É um portal. É uma porta. dizendo, pode entrar, entendeu? Exatamente. É uma forma de... É um ritual de invocação. É um ritual pra chamar algum espírito. E pode ser qualquer espírito. Esse é o problema. Exato. Aí que tá... Porque você não pode saber, pode ser um espírito... Espírito do bem não vai ser porque o cara... Espírito totalmente divino, do bem, entendeu? Não vai ser porque eles não precisam desse tipo... Não é assim que invoca eles. Você tem que ir por meio de uma oração, tendo por meio de uma oração muito forte, entendeu? Mas esse tipo de ritual é extremamente perigoso porque você pode vir um demônio, pode vir um espírito, sei lá, um pouco um espírito manígano, pode vir um espírito... Gente, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Eu vou dar uma saídinha aqui e acho que em 10 minutos eu volto, se não tiver acabado a live. Beleza, vai lá. Vai na paz, fica tranquilo, hein? Bye. Volto já. Valeu, muito obrigado. Ô, mano, me atualiza aí com o topo redidor. É o que eu tô falando agora, eles estavam falando de jogo do copo, de Ouja. Aí eu tô dando uma explicação bem breve aqui. Aí é o seguinte... Não só o jogo de Ouja, qualquer ritual que você fizer vai chamar um espírito qualquer. Qualquer, tipo, não aquele... Você não vai conseguir invocar aquele específico. Você sempre vai chamar aquele que tá mais próximo de você. Que nem o ritual do Slenderman, ritual do Charlie Charlie, ritual não sei do que, não sei do que. Você não tá invocando... Então, você não tá invocando nenhum deles. Você tá invocando o espírito ou o obsessor que tá aí do seu lado, que quer fazer mal pra você. Você tá dando uma abertura pra ele entrar na sua vida e fazer isso. Mas isso não é um ritual... Eu acho que não é um ritual realmente... Não, é como se você estivesse falando... Pode entrar. Não precisa ser um ritual. É, de certa forma... Porque não existe controle. Pra você invocar algo específico, uma série de coisas bem específicas daquele espírito. Você tem que ter um conhecimento muito... Eu não gosto de falar o nome das entidades, tá? Mas, por exemplo, aquele cara lá de branco... Eu também não gosto de falar. Eu não gosto de falar porque chama, né? Tudo chama. Se você fala, você tá chamando ele também. Você precisa de coisas... Você precisa de coisas específicas que aquele espírito goste pra ele vir, entendeu? Ô, mano, corta aqui na moral rapidão. Pode vir. Eu não sei que entidade é essa. Então me informa aí, mano. Porque também quem tá... Ah, eu vou escrever aí. É o Zep Limbra, velho. E aí, o Fuseira já falou. Ah, já falou? Malandro, mano. Você não sabe quem é malandro. Não falar não. Ele é... Ele é uma... Se eu não me engano, é do Campbell Black. Se eu estiver errado... Sim, é. É isso mesmo. É isso daí. Ele é do Campbell Black. E é verdade. Eu tenho um amigo... Que ele se desateu. Só que eu sou bastante íntimo dele. Na verdade, eu sou do Candomblé. Ele só se desateu pra... Não sofrer algum tipo de preconceito, entendeu? E o caso... Ele sabe pra mim... É um bagulho bem tenso dele. As inscrições dele, cara. São... Ele tá com marcas, com cicatrizes, assim. São tipo uma estrela. São tipo... Sabe aqueles bagulhos de contadia? Sabe... É... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E um rasquinho, assim. Uhum. Tipo isso daí na testa dele. Cara de riscos, assim. Ele não especificou. Cosa me deu esses dois exemplos, entendeu? Então, cara... E aí ele disse... As entidades que perseguem ele... Eu não me lembro bem. Mas era esse daí que eu falei. Eu tava dando exemplo. E um outro lá que eu esqueci o nome. Mas é... Era um... É... A situação dele é bem ruim, cara. Não é ruim, entendeu? Porque a... A... A religião dele é familiarizada com esse tipo de entidade. Então... Eu não acho que esse tipo de entidade vai fazer mal, mas... É... É aquela coisa, né, cara. Se você faz algo que desagrade essa entidade, qualquer coisa... Vai dar ruim, entendeu? Sim, ele desgraça a sua vida. Qualquer coisa que desagrade, ela vai ficar muito puto com você, entendeu? Então... Esse é um dos problemas da... De seguir esse tipo de religião, entendeu? A religião que mexe com várias entidades, etc. Porque a situação dele é bem tenso, cara. O cara... Não, sim... Não, pode ser. Lógico que vai ser satisfatório. Toda religião você procura, pô... Satisfação. Satisfação, cara. Não tô falando que é algo ruim. Candomblé... Tem pessoas até que conseguem se realizar no Candomblé. Espiritismo, outro tipo de religião. E elas existem, assim como... Sim, lógico. Pode ter uma vida... Exato, cara. Exato, eu tô falando com o Fuseira ali, quem estiver lendo, o que ele tá dizendo ali do satanismo. Você pode ter uma vida sucedida ali no satanismo, cara. Né, mas... Não é uma... Uma exceção só porque você... Só porque você... Segue esse tipo de religião. Só que se você faz algo que desagrade a entidade, cara, você vai tá longe de Deus. Você vai tá afastado de Deus. Vai tá frágil. É, e você vai tá frágil contra aquela entidade. Você vai tá, tipo, longe de Deus. É só você, sua carne e se vira. É, você encontra aquele bagulho. Então, vai ser difícil, entendeu? Vai ser difícil. Por isso que esse tipo de religião é meio complicada pra quem? Pro meu amigo, porque ele gosta daquele religião, porque ele não se sente bem em outras. Só que, às vezes, ele não gosta daquele espírito, entendeu? É, sempre ao lado dele, porque ele sente em algumas horas a querer essa entidade perto dele, entendeu? Então, isso incomoda ele. Oi. Pera aí, rapidão. Beleza. Aí, Wely, você tem alguma história pra contar pra gente? Bicho, até que eu tenho, saca, mas... Se não tiver confortável, não precisa contar, não, velho. Não, é que eu tô ficando doente aqui, mano, e eu sei lá. Agora, assim, falando em questão desse negócio de religião, mano, eu vou contar um bagulho assim que... Fui gancado pela mãe aqui, velho. Tipo... O Ellison já tinha começado a contar, Lóris. Não, não, velho. Não, mas eu acho que todo mundo já entendeu o meu assassino que eu queria dizer. Se tu quiser terminar aí, pô, pode terminar. Não, pode falar, pode falar. De qualquer forma, eu já tinha... Acho que todo mundo já entendeu o que eu queria falar. Eu entendi, entendi. É um resumão bem besta, saca? Sobre o negócio de religião, que antigamente eu era bem religioso. E eu rezava toda noite e tal. E toda vez que eu rezava, eu tinha pesadelo. Aí eu fui... E eu acho muito estranho, porque hoje em dia, quando eu tô bem numa batalha, assim, sobre crença, crença em Deus, crença em diabo e tal, eu não tenho mais nada. Quando eu rezava toda noite, eu tinha pesadelo toda hora. Cara, mas hoje em dia que eu não rezo, eu não tenho mais nada, saca? É igual... É igual disso, é só uma carne mesmo, andando por aí. E isso me deixa bem confuso sobre a questão de crenças. Que tem hora que eu tô crendo e tem hora que eu não. Não fico crendo, saca? É, cara, eu acho que é um pouco parecido com o meu caso, porque eu... Olha aí, o Fuseiro vai conversar contigo. É, no caso, ele era bem mais religioso e ele acabou... Quando ele era bem religioso, ele tinha alguns problemas, ele sonhava mal. É, aí ele começou a parar de ser tão religioso assim. Ô, mano, rapidão. Eu não tô achando o chat da Black, eu só tô nas boas-vindas, mano. Eu tô perdido aqui. Eu também tô nas... Ah, tem... Bate-papo. É. Ah, é, só tem esses. Não, vai falando aí, eu vejo aqui depois. Ah! São esses aí. Ah, tem que criar? Valeu, mano. Acho que tem que criar, velho. Não, eu já achei aqui também. Ah, ele pode criar, pô. Ele está acima de nós nessa pirâmide... Nessa pirâmide discordial, né? Na pirâmide do Discord, realmente. Na pirâmide de poder do Discord, ele está acima de nós. E sobre sonho, mano? Sobre sonho. Visão. Visão. É, tipo... Sou louco eu tenho hoje aqui, cara. Não, eu tô falando de... Conta aí, Hugo. Conta aí, Hugo. Fala, Hugo. Pô, cara, sonho louco, assim, tipo assim, sempre que eu tô... Eu tô afim de uma mina aí, cara. Na moral, na moral, não é palhaçada não, cara. Eu sonho com a mina quando ela tem a noite com outro cara, cara. Pô, que pariu. Não, é muito ruim isso. Caralho. É muito ruim, cara. Cookie telepático, hein? É muito ruim, cara. Eu tô afim da mina aí, porra, sonho com ela que eu não vou ver no Facebook outro dia, tá ela tirando foto do outro cara, cara. Porra, é muito ruim, cara. É a vida te mostra... Tá vendo? Pode até nos sonhos. É, mano. Deus te ajudou até não ser porno, tá vendo? Vim? Quanto tempo. Hoje em dia, cara, como isso, né, cara? Não, eu tô falando em questão de sonho, mano, porque, assim, eu não consigo decifrar os meus sonhos que são tudo muito estranho, velho. E em questão disso, às vezes eu tenho... Eu tava tendo ultimamente muito sonho macabro, saca? E às vezes é, como eu disse, eu não sei se isso é meio de religião, de crença, ou se isso é da minha cabeça. Porque eu já tive... A alimentação. Saca? E meus sonhos não têm nem pé nem cabeça. Eles ou são macabros ou são estranhos. E teve um sonho uma vez, que eu sonhei... Teve um sonho com os meus 12 anos, velho. E foi, eu acho que o... A parada que eu cheguei mais perto de... Entra, mano. Não, aproveita e pega o cobertor. Aí você ganha mais 50 de proteção. É, eu... Bota um ar de aí. Já volto, mano. Vou pegar um lanchinho aqui, peraí. Olha, meu cachorro sumiu. E cara... Beleza, eu voltei. Eu voltei também, e o que é que tava rolando? Nosso amigo foi mijar, velho. Deixa o nosso amigo voltado mijar. O que é? Pra eu contar ou vai esperar mais alguém? Espera aí, o Alex e o... A gente tava falando sobre libertação, sobre... Algo se envolver muito com a religião e depois soltar, largar de mão. Ah, isso aí era o que tava comentando. Pois é, velho. Sim. Às vezes eu sinto muita falta, e às vezes eu também não sinto falta nenhuma. Eu tenho uma pergunta. Você tinha algum cargo na igreja? Você fazia algo importante dentro, ou não? Você era só um membro? Não, era só um membro mesmo. Só um membro. Ah, então... Quando eu era na igreja, eu tinha. Sim. O que você fazia dentro da igreja? Eu cuidava das crianças, eu era líder do grupo vocal, cantava no coral e no conjunto. E também era uma das, entre aspas, diretoras do teatro. Ah, então você, tipo assim, meio que largou de mão e... E essas coisas começaram a aparecer pra você, né? Não, desde criança comigo. Desde criança que tu tem isso? É. Mas no período que você entrou pra igreja, você meio que embarcou nessa religião, não aconteceu nada, não? Ou continuava, assim, dentro da religião? Você tá falando da cristã? Depende, qual você era, caralho? Porque desde criança, assim, eu cresci no cristianismo, mas aí, da minha pré-adolescência até hoje, digamos assim, eu sigo a tradição celta. Ah, aí desde criança você tem isso? Dentro do cristianismo? Essas paradas loucas? Nunca deixou de acontecer eu estando na igreja ou fora dela? Hereditário. Minuto. É. Porra, esse bagulho de ser hereditário é foda, né, mano? Pois é, mano. Vocês estão me ouvindo direito nisso? Esse bagulho é muito tenso, mano, porque, tipo, meu pai é careca e eu também tô ficando... Eu tenho um problema parecido, cara. Todo mundo é rindo pra eu contar a história? Não, esse prato... Não, falta o Alex, falta só o Alex. Esse mijão, mano. Espera aí. Ele falou que foi comigo uma coisa, já volto. O Alex é o menino que me java. Alex é o pastor daqui, mano. O Alex... Pô, aí seria um puta administrador de pica, mano. Pô, mano, eu vou chamar um padre, velho. Já volto, mano. Ih, chama lá. Ah, padre? Tá, pode ser qualquer pessoa. Administrador de pica? Administrador de pica. Mas o Alex é administrador, né? É. É, pô. Ah, nossa, ele cuida super bem da Black Moth Box, cara. Quem cuida aí é o Alex, mano. Tipo, Alex... Alex começou, saca. Bem neurótica, né? Apesar. Não, Alex é fresco, velho. Eu cuido mais da game, saca? Eu tô... Eu larguei a principal de mão, saca? A secreta. Porque é... Eu entrei pra Murdox Gaming em CS 1.6, mano. Que saudade, velho. Vocês criaram o maior plano lá de fazer várias equipes pra vários bagulho. Eu lembro do Castelo do Adriano, cara. Vixe, mano. Agora tá... A internet tá acabada, mano. Facebook tá acabada aí. A gente só faz uns memes em base, guardar lá na página e pronto. Qualquer tempo desse a gente vai migrar. A gente vai pro... Tá indo pro Instagram. Instagram é melhor, cara. É o YouTube e o Facebook, mano. O YouTube, ele... O que estragou foi o próprio YouTube, né? Com esse negócio de family friendly. Agora o Facebook, quem tá estragando são as pessoas, então... É, é porque é difícil de controlar quem entra. Não, eu não tô falando em questão só do... Do grupo, eu tô falando em questão da página também, saca? Como assim? A gente não tem mais liberdade pra criar as coisas que a gente quer. Ah, é porque... É, tá meio difícil. Então, qualquer pessoa pode ver a página, né, então. Então, eu só vou lá, crio um... Um memezinho besta, ganha um hand, alguma coisa lá e vou pra... Vou fazer um pouquinho. A gente vai pro VK, mano. Vai pro VK, velho. O que que é VK? O Facebook russo. Orkut russo. Ah. Muito bom, mano. Cadê o Alec, caralho? Caralho. Tá comendo aí com o espírito no grupo, caralho. Ele é sonzão aí. Tá comendo do capeta, caralho. Vou pegar a marreta. Vou pegar minha marreta. Vou pegar meu terço. Tu tá ligado que tu vão puxar teu pé à noite, né, bicho? Eita, louco. Eu vou puxo de volta. Eu rumo com minha bíblia, mas 50, mais 200 te protege. Mas a galera vai te proteger, não, frouxo do cara. Me protege sim, tá louco. Te protege o cobertor, mano. Você tem que pegar o cobertor. Vai, tá. Vai fora do cobertor pra você ver. Molha com água venta. Mano, eu tenho pena nessa Jennifer aí, velho. Coitada, caralho. Caralho. Que? Que? Que problema. De pequena, caralho. É verdade. Tadinho. De pequeno quem, mano? Ela tem problema com o espírito, uma porra. Eu também, eu até acostumei com essa parada já. E da cabeça também. Eu via muito quando eu era pequeno, velho. Mas eu peguei a gente pra tirar isso de mim, mano. Acho que todo mundo que tá na Mordox tem probleminha, né? Todo mundo que tá na Mordox. É uma pergunta. Porra, vai entrar na Mordox e tem que ser doente. Pergunta em caráter geral, assim, se... Pior que eu sou. Fala em um. Poxa, deixa eu te falar aí. Fala. Quando vocês eram mais novos, assim, quando você via algum espécie ou algum espírito assim, andando pela casa, qual era o padrão de cor que vocês viam neles, cara? Magro. Cara, eu via algo magro. É um azul meio claro. Eu via algo magro. Eu via preto e cinza. Eu tendo a ver os dois juntos, o branco e o preto, cara. Eu via uma fumaça negra com olhos vermelhos, mano. Não, eu já ouvi falar sobre isso, qual o nome. É a história que eu vou falar daqui a pouco. Deixa o bicho chegar aí, eu vou contar daqui a pouco. Mas eu, quando eu vejo... É porque eu sou novo, né? Eu tenho, pô, 13 anos, então... É... Sobre... Eu sempre vejo os dois juntos, cara. O branco e o preto. Só que eu... Eu não... Eu não sei qual é o do bem. O do mal. Vai ver os dois só do mal. Nenhum dos dois, cara. É... Não pode ser nenhum. Mas assim, talvez... Porque... Como o... O fuzera ali... Eu sou eu, velho. Tô falando. Eu sou fuzera. Ah, vai. É, como você disse aí... Fuzera. Sei lá. Como é uma... Uma batalha aí, como se disse, cara. Talvez seja... Um deles é um bom, um deles é um ruim. E eles tão ali. Se ambos os dois não forem nenhum dos dois, meu irmão. É, vai ver os dois. É, e agora. Me enganou. É, os dois podem ser ruins. O Espírito de Deus não se vê, se sente, mano. É. É tipo aquele símbolo, mano. O ying e yang, alguma coisa assim. Mas pode ter algo... Algo me protege. Eu não lembro direito. Não. Sempre... Eu tenho certeza que... Sim, também. Sempre tem algo me protegendo. Porque... Pra ele... Assim... Eu dou graças a Deus, porque nenhum desses espíritos nunca tocou em mim, cara. Nunca chegou a atacar algo em mim. E sussurrar no teu ouvido, cara? Não. Nunca chegaram perto. Nunca passaram da linha de cinco metros. Mano, eu já vi, velho. Sorte ou sua, velho. Oxe, mano. E tu tava com a fita métrica? Não, vai. Qual é? Não, porra. Sei lá, porra. Dá pra se ver assim. Não, eu sei. Eu tô zoando. Mano, coisa de sussurro. É muito ruim. Quando você tá dormindo, sabe? Você tá cochilando já. Aí algo faz assim no teu ouvido. Você acorda assim no suportão. Não, comigo também já, já. Comigo, cara, essa parada de sussurro é meio louco. Até porque eu morei no Nordeste, cara. Lá no Nordeste é onde que eu morei. Tinha a pintura. No Ceará. Morei no Ceará. Ah. O lugar é carregado, cara. É muito sinistro. É mesmo. É por aqui. Tinha umas pinturas rupestres lá onde eu morava. E tipo assim, quando eu passava perto da casa dos meus avós, lá que eu ando ano de moto desde os 13 anos, eu tenho 27 agora. Tá gravado aí, ó. Aí, maluco, eu escutava uns sussurros assim. Pô, quem tá com essa batedeira ligada aí, velho? Não. Meu, velho, desculpa, velho. Eu escutava uns sussurros assim quando vinha uma outra moto. Em direção contrária é pra bater, cara. Uma moto em frente com a outra, cara. Eu tô ouvindo só esse grilo aí no fundo aí. É uma parada meio louca. Ah, com certeza deve ser aqui, mano. Eu sou o Rossi. Não, é o Hugo. Ó. Fala alguma coisa, Hugo. É espírito. Oi. E aí, caralho? Vai, conta aí o SGS. Né, caralho? Fala o Elison. O Elison. É, o Elison eu lembro de tu, mano. O moço que tem cabelo grande, né? É. É o... Tem um mano da do Mordox. É, mano. Saudade, velho. Tem um mano. Eu tinha cabelo grande, cara. Eu lembro que eu fiz um Benny contigo, velho. Farmei bem, mano. Não lembro, velho. Eu larguei o grupo, mano. É muita dor de cabeça pra mim, mano. Ele só fala puto todo dia. Todo dia ele começava a xingar o pessoal lá, velho. Apesar que a Mordox Prime não tá tendo problema nenhum, não, né, velho? Só laje, né? Só laje. A Mordox tá de boa. Prime, mano. Nem eu sabia que tinha Mordox. Ah, Prime não é normal, velho. Só que eu tenho preguiça de criar meme. Eu não sei mexer com o editor. Fica uma aposta. Não entra. Saudade, mano. Bicho, pra meme, mano. Tu é igual... Eu entrei na página desse jeito, mano. Deixa fluido. Tu não fica forçando, mano. Não, força. O problema é que, pô, às vezes vem uma ideia com meus amigos. Eu falo normalmente espontâneo, tá ligado? Acontece alguma coisa, eu falo aí, engraçado pra caralho. O problema é que eu não sei mexer com edição, tá ligado? Eu nem sei como que eu coloco o silo meio transparente, assim, tá ligado? Ah, é facinho, pô. Ah, eu não sei, pô. Eu sou sem pente. Até no pente. Eu fui no pente, tá ligado? Chegava, pegava uma imagem e botava em cima. Acho que o principal é a ideia, cara. É, a ideia. Não, a ideia mesmo. Quase ideia. Não vai fazer em qualquer z-play de lá, né? A ideia, as ideia. Tu falando em as ideia, cara, você já vira aquele Altered Carbon, cara? Tem uma menina lá que parece com o Zoyo, cara. Ah, eu sei quem é que tá falando, eu assisti tudo. Caraca, meu irmão, eu vi aquela porra. Caraca, é irmão do Zoyo, cara. Ah, já, já. A ideia, né? Já passou a mão. A ideia, mano. Vamos voltar a tomar cagasso, caralho. Vai, conta aí. Vai, quero cagasso, mano. Vai, Welyson. Peraí, peraí. Prossiga aí, rei. Quero o capeta que me abraça aqui, velho. Tá louco? Tô com medo, vambora, galera. Peraí, peraí. Ah, ah, mano, teve, teve, eu já escrevi isso até na, na Mordox normal, um bagulho que aconteceu comigo. Peraí, foi um bagulho meio estranho, eu não sei se era da minha cabeça, mas eu tenho quase certeza que não foi, mas não foi muito bem. Minha mãe quer ouvir a conversa. Oxe, deixa ela aí, pô. Deixa aí, a gente ainda tá falando besteira, mano. Ela vai começar, é, é, o que tá feio? Ou, ela vai falar que a gente é de culto satânico. Já falam que eu sou, mano, mesmo no Seno? De quem? De culto satânico, mano. Mano, Alex é um pastor, velho, embutido, mano. Eu sei de muita coisa, velho, relacionada a Aiz, então dá pra mim trocar umas ideias, entendeu? Mano, eu quero morrer de Seno Plus, velho, não dá aí, velho. Deixa só, velho, pode continuar, prossiga. Eu vou contar a da história do sonho, saca? Eu não sei se eu te contei, Alex. Tipo, com 12 anos, quando eu comecei a ver as paradas, peraí, eu acho que ela tá aqui. Calma aí, o carro da pizza tá aqui na rua, deixa eu multar, pode falar. O carro da pizza, pizza por 10 reais. É, mano, é na valosa. Beleza, beleza, eu vou contar. Tipo, com os... Tá todo mundo aí, mano? Tá todo mundo quieto agora, seu porra? Sim, 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 pode contar. Sim, eu multei, mano. O Pizza Yolo tá aqui, filha da puta. Ah, então, beleza. Com 12 anos, mais ou menos, eu comecei a ver essas coisas, saca? E teve uma noite que mudou a minha vida pra sempre. Toda noite, eu sonhava que eu tava numa caverna. Aí essa caverna caía pedra, né? E fechava a caverna. Aí eu ia andando pela caverna e tal, e eu chegava na parte onde tinha um corredor, tipo o corredor da morte de prisão. E tinha umas mãos meio deformada, meio demoníaca, umas pessoas gritando, querendo me pegar, só pelo vão da porta. Nossa. E eu começava a correr, né? E o corredor não acabava. Aí quando o corredor tava quase pra acabar, quando eu tava já chegando no fim do corredor, um braço me puxava, me pegava, né? E eu acordava. E foi o mesmo sonho toda noite. Toda, toda noite. Não mudava. Mas igual, exatamente igual? Tudo igual, tudo igual. Sempre o mesmo sonho toda noite. Não, mas era exatamente igual, tipo um vídeo ou algumas coisas mudavam? Não, era exatamente igual, o mesmo vídeo, mano. Tipo um vídeo, né? Mas você vivia aquilo dentro, você conseguia, tipo assim, era em primeira pessoa assim ou era você vendo algo assim? Primeira pessoa, primeira pessoa, é. Mas você não tentava mudar em nenhum vídeo. E você sabia que era algo que você tava ali de novo? Hã? No vídeo. Tipo, você sabia que puta que pariu, tô nesse sonho de novo no meio do sol? Não, não, não. Era tudo, era um vídeo mesmo, mano. Era tudo a mesma coisa. Era um vídeo, tá. Então, aí eu prosseguindo, né? Aí teve uma noite que eu sonhei esse mesmo sonho de novo, né? E aqui em casa é tudo, como eu, como aqui é tudo fechado, que é tudo fechado. Você não vê nem a palma da sua mão. E eu acordei nesse sonho, né? Acordei desse sonho, meu irmão tava do lado. E no meu quarto dá um corredor pra cozinha, a casa toda, super escuro. E lá da cozinha eu comecei a ouvir uns passos rápidos. Tá, 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 tá. Aí, tá, 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 tá. E, tipo, o passo era tão rápido, mas parecia que ele não vinha. Ele vinha lentamente, mas com passos rápidos. Mas só que ele tava andando bem lentamente. Era com um passo rápido, meio parado, saca? Tipo, ele ficava mexendo os pés, mas não tava se aproximando rápido. É, ele mexia os pés muito rápido, batia muito rápido no chão, mas só que ele demorava pra se aproximar. Aí... Aqui no rio, tá, 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 é tiroteio. Tá, 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 é tiroteio. É, assim. Aí, prosseguindo aqui, aí no meio, mais ou menos depois de um tempo, começou a ouvir um barulho de uma corrente. Ah. Aí, aí eu, pô, eu me cobrindo, me joguei o cobertor até a cabeça e tava chorando, mano, com medo mesmo. Comecei a rezar, saca? E eu, a voz veio, a voz não, a sombra veio perto de mim, né? E eu só botei o vão do cobertor nos meus olhos, pra ver o que que era. E em frente do meu quarto tem uma janela. Aí eu olhei. Quando eu olhei, aí tinha essa fumaça meio preta, com os olhos brilhando, saca? E ela chegou perto de mim, aí ela respirou. Respirou mesmo, respirou. Nossa. Ela fez um bafo perto de mim, e eu chorando muito, chorando muito. Aí ela chegou perto de mim e falou, hoje você vai morrer. Aí, cara, eu lembro que eu apertei tanto o meu ouvido, eu apertei tanto meus ouvidos, que eles quase sangraram, mano. De tão escroto que foi isso aí. E eu chorei, tava rezando, igual o Chaves na Casa Bruxa 71, mano. Tava rezando, 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 rezando. E eu ouvi, eu ouvi os olhos, mano. Eu ouvi os olhos, eu ouvi, tipo, aquele ódio. E, ô mano, o bicho tá aí num nebulizador aí, mano. Porra é essa? É, mano, o cara tem um nebulizador integrado com teclado, não tô entendendo, velho. Então, aí, aí, mano. Foi eu, caralho. Ô, Zói, porra. Aí, continuando. Eu chamei meu irmão, tava gritando, mas só que parecia que meu irmão não ouvia. E depois do nada, parou. Parou. Eu acordei. Acordei não, eu tava acordado, quer dizer, né? Eu abri os olhos. Eu tava acordado, eu tava sentindo aquilo. Eu tava mesmo realmente acordado. Eu vi que aquilo lá era real. Liguei a luz, não tinha nada. E eu gritei, me chamei pelo meu irmão. Aí, depois disso tudo, né? Passou normal, a noite. Passei a noite lá, na cama dele, junto com ele. Porque eu não ia dormir sozinho. E depois disso que começou, mano. Eu comecei a ver as coisas e tal. Eu, toda noite, praticamente, quase toda noite, eu sentia gente coçando meu pé, puxando meu pé, saca? Teve uma vez que, isso é até hereditar, foi com meu pai. Ele trabalha no ministério, né? Como ele trabalha no ministério, lá tem aqueles salões super vazios. Super vazio, quer dizer. E teve uma noite que ele, ele tava dormindo lá, né? Ele foi dormir lá. E ele foi dormir debaixo, perto de uma escada. Tava tudo sozinho. Aí teve uma pessoa que deu um, diz ele ser uma pessoa que deu um tapa na cara. Daí ele falou, ô, isso não é lugar de dormir. Aí ele acordou, levantou, salão vazio. Um salão enorme, mano, um salão enorme. Esses que você vê no jornal e tal, um salão enorme, só tinha estátua. E ele voltou a dormir, né? Aí falou de novo, ei, aqui não é lugar de dormir. Deu um tapa nele de novo. Levantou, não tinha ninguém. E não tinha como correr, não tinha em cima, embaixo. Era um salão enorme, super vazio. Aí ele falou, eu vou sair daqui. Beleza. Aí ele foi pra outra escada, perto de outra escada, dormir, né? Quando ele, de repente, ele sentiu o espírito dele sendo puxado pra debaixo da escada. Quando ele acordou, ele tava debaixo da escada, mano. Ele foi dormir perto da escada e acordou debaixo da escada. Caralho, velho. Caralho. Pois é. Esse salão enorme, peraí que eu me perdi um pouco. Ele tava anunciando a norma quando ele tava dormindo? É, ele... Meu pai, meu pai sempre foi meio doidão mesmo. Ele dormia nesse lugar. Teve até um relato, eu contei na Black Mordox, quando a Black Mordox começou, né? Que são as estátuas. Dizem que essas estátuas são vivas. Teve um colega dele que morreu de infarto por causa disso. E é muito macabra. Ele já me levou pra lá. Como ele era vigilante, ele era responsável de desligar todos, todas as luzes do ministério. E ele me levava pra lá. E ele falava, o Ellison, vai desligar lá aquela luz lá. E era um corredor de escritório enorme. E era cheio de espelho. Os escritórios eram cheios de espelho, mano. E eu saía correndo, mano. Eu saía correndo pra desligar e eu sentia alguém vindo atrás de mim, saca? E sempre foi. Sempre a minha vida inteira. Começou mais quando... Depois do sonho, né? Que eu contei. Que começou esse inferno. Mas, contando da história, ele é responsável e tal. E teve uma outra noite que ele falou, Ellison, você vai dormir comigo lá. Porque tinha um dia lá que ele me levava lá, né? E ele me levou pra dormir em outro salão que tem lá. Lá tem muito salão. E tinha umas estátuas, mano. Tinha umas estátuas lá, cabeça mesmo. Só a cabeça da estátua. No salão. Aí ele dormiu no tapete e eu dormi no sofá. Aí, mais ou menos umas duas horas da manhã, eu fui no banheiro e falei, pai, me leva lá no banheiro. Aí ele me levou lá no banheiro e voltou. Aí eu percebi que a estátua tava num sentido meio diferente, numa posição meio diferente. E eu voltei a dormir, né? Tranquilo. Depois de umas meia hora, eu não tava conseguindo dormir naquele sofá ruim. Eu abri os olhos. Aí a estátua tava com a cabeça virada de novo. Eu falei, cara, o que é isso aí? Eu falei, pai, essa estátua aí tá se mexendo. Acordei meu pai atordoado. Eu falei, pai, essa estátua tá se mexendo. Ele falou, não, filho, isso aí é coisa da sua cabeça. Volta a dormir. E de noite, eu ouvi de novo, mais ou menos quase amanhecendo, eu ouvi umas vozes, tipo das estátuas gritando, mano. Saca? Como eu vou dizer, a cabeça da estátua virando e, tipo, trinco, sabe? Pedra trincando, vidro trincando. Tipo, a cabeça da estátua tava virando e eu tava ouvindo a cabeça da estátua quebrar pra virar. E elas tavam gritando, mano. Tinha a estátua gritando lá do outro lado do salão. E eu... Minha vida toda foi isso, velho. E desde então, não parou essas paradas, saca? Eu tenho outras histórias, mas aí dá oportunidade pra vocês contarem essas paradas. Que eu também já tô saindo, né? Também já tô com as cabanas aqui, mas uns 10 minutos eu termino essa, mano. Pô, velho, eu ainda tenho mais histórias aí, mano. Mas assim, se vocês quiserem contar outras coisas, saca? Eu tenho milhares de histórias, mas eu quero deixar pras outras lives também, né? Eita, essa aqui já tá com quase duas horas já. Caraca! Qual o link dessa? É mesmo? Eu vou postar depois no canal, eu vou cortar ela e vou postar. Porque a gente ficou esperando. Falando em parada bizarra, cara, tipo assim... Fora essas meninas aí que eu era afim e não deu certo, teve outras que eu convidei pra sair. Uma teve um infarto no meu coração. Um dia antes de sair... Desculpa, tá. E ela é magrinha. Ela era magrinha, não era gorda, não. Teve infarto mesmo. Aí, Esther. É, foda, mano. Essas meninas que ficam dando desculpas pra rapado pra não sair. Não, ela tava nas cumprões, cara. Foda, a vida morre, velho. Pra não sair com o cara. Pô, cara, morreu só para sair com o tipo, mano. Não, cara, aí... Não, fala aí, fala aí, pode falar. Aí, porra, semana passada agora foi outra que... Deu uma anemia e tava passando o dia todo dormindo, cara. Mano, eu acho que você tem alguma coisa, porque... Falta de grana, cara. Eu tô tentando tanto, né? Ao contrário. Eu vou falar nesses negócios tui, mano. Eu vou contar. Na próxima live que tiver, eu vou contar. Se tiver como, né? Eu faço a faculdade na semana. Se rolar no final de semana, aí eu conto mais as histórias, mano. Porque eu tô cheio de histórias aqui. Minha primeira live também aqui com vocês. Eu tenho um monte de parada pra contar, velho. Eu vou tentar fazer mais uma amanhã. É, também. Amanhã eu não posso. Amanhã eu vou organizar, então, direitinho, pra gente fazer uma bem... Termina aí, bicho, eu quero ver a novela. É legal. Não, eu vou falar, pô, essa daqui deu pra pôr, conheci, deu pra conversar bastante. Eu vou falar, pessoal, interagir, conversar, conhecer um outro. É, pessoal, interagiu bem aqui, né? Tô aumentando, cara. Na última teve 11, essa daqui chegou até 15 pessoas. Tipo, aqui, pouco, eu vou aumentando. É, é interessante, cara, porque... Porque eu perdi a vaga na faculdade, porque eu descobri que eu sou branco. Caralho, você perdeu pelo palco de vista, mano. Como é que é? É, cara. Eu descobri que eu sou branco, cara. Você é branco, mano? Sou branco. A minha certidão de nascimento tava branco, nem eu tinha visto, cara. Caralho, velho. Mas você é branco mesmo? Não. Não, a foto dele aqui, ó. Ele é um pouquinho... Mano, ele é da minha cor. Ele é pardo. Eu sou pardo, ele é pardo. Aqui a minha foto aqui. Ah, ele é pardo. Ah. Tô indo, mano. Ele é pardo, ele não é branca, não. Calcinha aqui. Ô, mano, tu não é o verado ou o lobão? Ai, caralho, velho. Então eu vou encerrar essa daqui, galera. Eu vou cortar e postar, beleza? Beleza, eu vou jantar também. Falei pra vocês, mano. Manda um beijo do monge, Fuzera. Aí. Falei, galera. Fuzera é o porra monge, Deus. Acho que eles viram essa foto aqui e acharam que eu era branco, cara. Será, velho? O lobo... Gato. Mas é isso aí, galera. Agradeço a presença de todos vocês aí. Obrigado por todas as histórias. É isso aí, mano. E se rolar mais live no final de semana aí, eu tenho outras histórias aí, beleza? Vou tentar fazer uma amanhã. Vou tentar fazer uma quarta-feira que vem. Pode parar amanhã, velho. E quarta-feira fica tenso pra mim, mano. Não, beleza. Vou tentar fazer uma no final de semana e uma no dia de semana. Aí dá pra... É, porque dia de semana fica um pouco complicado pra mim, porque eu estudei de manhã. Então, muitas vezes eu não posso passar de... Nove horas. Mas... Ah, a gente organiza um dia aí, pô. Demorou, mano. Demorou. Se pá, domingo, talvez a maior... A grande massa possa. É, combina. Todo mundo mantém contato. É. Porque fica mais fácil pra fazer a próxima, entendeu? É. É. Beleza. É isso aí, galera. Valeu, eu tô saindo aqui. Beijo do cu. Valeu. Valeu. Aí. Aí.